Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Maria, conhecida como Maria de Nazaré, é chamada pelos católicos e ortodoxos de Virgem Maria, Maria Santíssima, Santíssima Virgem e de Nossa Senhora. Ela foi a mulher israelita de Nazaré, identificada no Novo Testamento e no Alcorão como mãe de Jesus através da intervenção divina. Jesus é visto como Messias, o Cristo em ambas as tradições, dando origem ao nome de Jesus Cristo. O nosso programa de hoje é sobre Maria, conhecida como Nossa Senhora. E nada melhor do que nós começarmos a falar de Maria aqui em Aparecida, onde ela é venerada como a padroeira do Brasil. E no programa de hoje, um passeio pelo Rio Paraíba. Chegamos exatamente no ponto onde acharam Nossa Senhora. Na Turquia, temos a casa onde Nossa Senhora teria passado os seus últimos dias. Os mistérios da Nossa Senhora do Mel. Essa imagem verte mel, azeite, vinho e sal. Bem, nós estamos aqui nessa ala do santuário, onde está exposta a imagem original, aquela que foi encontrada pelos pescadores de Nossa Senhora. E eu estou com o padre Helder, que é missionário redentorista, acabou de celebrar a Santa Missa, e ele vai nos ajudar para falar um pouco dessa imagem tão emblemática e tão venerada, não é, padre Helder? Essa imagem, ela é uma das mariofanias, nós chamamos. Uma manifestação de Maria, uma apresentação dela, ela que apareceu em tantos lugares do mundo, aqui ela foi resgatada das águas do Rio Paraíba, no ano de 1717. Agora, quando ela foi resgatada do Rio Paraíba, há 300 anos atrás, ela ficou abrigada na casa de um dos pescadores durante muitos anos. Depois ela teve uma trajetória até chegar aqui. Sim, ela foi resgatada das águas do Rio Paraíba em duas partes, o corpo, primeiramente, e depois a cabeça. Então, aqui já existe. E jogaram a rede e veio o corpo. Exato, jogaram a rede e veio o corpo, depois jogaram novamente a rede e veio a cabeça da imagem. Aqui já tem uma expressão milagrosa, uma manifestação de Nossa Senhora, do seu carinho, ela que escolheu ser presença na nossa história enquanto povo brasileiro, desta forma. E ela foi encontrada enegrecida pelas águas do Rio Paraíba e naquele momento sendo interpretada como a virgem protetora dos escravos, daqueles que viviam a escravidão. E grávida. E grávida, porque ela é uma imagem da Imaculada Conceição. É um dos títulos de Nossa Senhora, Maria concebida sem pecado original. Então, porque o manto dela cobre a parte da imagem. Mas, quando nós olhamos sem o manto, nós vemos uma pequena protuberância. A barriga de Maria, grávida de Jesus, nosso Salvador. Perto da Basílica, você pode navegar pelo Rio Paraíba e chegar ao local exato onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada. Estamos agora na balsa, no Rio Paraíba, e chegamos exatamente no ponto onde os três pescadores, o Domingos, o Felipe e o João, acharam, em primeiro lugar, o corpo de Nossa Senhora, jogaram a rede novamente e veio a cabeça que se encaixava perfeitamente no corpo. O Fernando Ramos, que ele é aqui do Parque Três Pescadores, esse é um passeio que todo mundo pode fazer. Exatamente, Amorim. A gente tem esse passeio de balsa, nesse local sagrado, disponível aqui no nosso Parque Três Pescadores. Na época, os pescadores sofriam uma grande crise da pesca. Após a aparição da santa, os peixes apareceram em abundância. O nome Nossa Senhora Aparecida se deu ao fato de ela ter aparecido no Rio, tornando a imagem um propósito de muita fé e milagres. Aqui é a Basílica Histórica. Essa Basílica tem 136 anos, portanto, ela foi concluída em 1888. E é onde a imagem original, que vocês já viram comigo, estava abrigada, até ser levada para a nova Basílica. Isso aconteceu em 1982. Estima-se que a Virgem Maria tenha aparecido mais de duas mil vezes pelo mundo. Mas o Vaticano só reconheceu 16 delas. Quantas denominações existem de Nossa Senhora? São muitas denominações. E é bom que aprendamos isso e que guardemos essa informação. Qualquer que seja a aparição, qualquer que seja o encontro da imagem, é sempre Maria, a Mãe de Jesus. Nós temos Nossa Senhora, que estamos celebrando Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Guadalupe, a Imaculada Conceição. Então, temos muitos títulos oferecidos onde ela tenha aparecido. Ou alguma história voltada ou teológica também, como é a Imaculada Conceição. Um detalhe importante, vocês estão vendo a imagem de Nossa Senhora. Esta coroa que está na imagem foi doada pela Princesa Isabel. Sim, é a coroa que a Princesa Isabel agracia a Nossa Senhora Aparecida, reconhecendo na imagem a verdadeira rainha. Rainha dos céus e da terra. E nós que apresenteamos constantemente com este santuário tão bonito que acolhe milhões de pessoas ao longo de todo o ano. A Basílica de Aparecida é o maior templo religioso católico do Brasil e o segundo do mundo. Apenas atrás da Basílica de São Pedro, no Vaticano. São 143 mil metros quadrados de área construída no estilo neorromânico. A Basílica Nova surpreende pelas dimensões. A área construída é equivalente a oito estádios de futebol. O santuário é visitado anualmente por aproximadamente 12 milhões de romeiros. Tem espaço para 42 mil pessoas, infraestrutura para receber grandes multidões. São rampas antiderrapantes, elevadores para visita ao mirante, ambulatório, praça de alimentação, lojas, fraudários, estacionamento para 2 mil ônibus e 3 mil automóveis. Além de um sistema de segurança que inclui 200 agentes, câmeras de vigilância e patrulhamento motorizado. E agora nós estamos na sala dos milagres. O Padre Helder estava me contando que eles recebem aqui na sala de milagres, por mês, 19 mil objetos. Objetos que são? Ex-votos. Chamados ex-votos. Objetos de paga de promessa. De agradecimento por uma graça alcançada. E nós temos aproximadamente 19 mil objetos que são trazidos todos os meses. No mês de outubro, mês da festa de Nossa Senhora, chega a 30 mil objetos. As fotografias aqui em cima, no teto, são 70 mil fotos. Nós temos aqui, inclusive, o capacete do Ayrton Senna, que foi trazido pela sua irmã, pedindo pelo descanso eterno de Ayrton Senna, que foi tão expressivo, tão bom dentro da nossa história brasileira. Um exemplo de vida. Nós temos também do Ronaldo Fenômeno, a camisa assinada. De sertanejos que passaram por aqui. Mas todos os objetos têm a mesma importância. Mostrando gratidão. Mostrando confiança. Expressando a fé. Fale-nos de alguns milagres, Padre. Aqui, por exemplo, nós temos uma pessoa que sofreu um assalto. E aí, a bala ficou presa, parou no celular. O celular o protegeu. Protegeu. O celular protegeu a vida da pessoa. Aqui, nós temos outra graça alcançada. E a pessoa reconhece e traz aqui o seu ex-voto. Um pacote de dinheiro no bolso serviu para proteger contra uma bala também. O dinheiro está aqui, inclusive, destruído. O celular está aqui também. Também. Alguns cristãos sentem a necessidade de entender melhor a figura e a missão de Maria, a mãe de Jesus. O caminho para esse aprendizado é a Mariologia. Parte da teologia que estuda a figura, o mistério, a missão e o significado de Maria. Esse estudo é feito em grupos, comunidades, centros culturais, academias, associações, institutos e faculdades. A figura da Virgem Maria está presente em diversos países pelo mundo. Cada uma com características e histórias próprias. São diferentes formas de manifestações que, com o passar do tempo, conseguiram ser comprovadas, como Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, Nossa Senhora da Salete, na França, que apareceram para pastores e revelaram segredos da humanidade. Nossa Senhora de Chiquimquirá, na Colômbia, ganhou vida dentro de um quadro, com a sua imagem retratada. Virgem do Carmo, no Chile, tem uma estrela branca na bandeira do país, em sua homenagem. Nossa Senhora de Luján, da Argentina, paralisou bois que levavam sua imagem, escolhendo ela o lugar que queria ficar. Tempos depois, uma capela foi construída no local. Na Turquia, temos a casa onde Nossa Senhora teria passado os seus últimos dias. É uma casa de pedra, conservada e, naturalmente, envolta de muitas preces. É uma visita obrigatória dos devotos de Nossa Senhora. A autenticidade da construção vem de diversos arqueólogos. Baseados em documentos, conseguiram precisar este exato locão. A Virgem Maria teria morrido aos 67 anos e sua ascensão aos céus é celebrada em toda a Europa no dia 15 de agosto. No próximo bloco, os mistérios da Nossa Senhora de Guadalupe, no México. Voltamos com o nosso programa, hoje falando sobre Maria, Nossa Senhora. Eu fiz questão de vir com a minha equipe aqui em Tampa, neste local, porque o local tem uma singularidade. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é muito raro você ver aqui na América. E aqui em Tampa, nós temos aqui uma Nossa Senhora da Aparecida, para todo mundo poder prestar a sua homenagem e fazer as suas orações. Quem doou, Daniele, para vocês essa imagem? A imagem foi um presente da Basílica de Aparecida, lá em São Paulo. Quando foi fazer o projeto do oratório, a inspiração foi de fazer como na Basílica. Quando você olha o oratório, ele tem as formas da entrada da Basílica e dentro do oratório é a réplica original. Tanto a imagem é a réplica original, como também esse painel dourado. E esse local aqui também é todinho dedicado à Nossa Senhora. É um local de oração para Nossa Senhora. Aqui está a Nossa Senhora da Aparecida, a nossa padroeira. Nossa Senhora da Boa Saúde. Nossa Senhora da Boa Saúde. Ela é uma devoção dos indianos. Na Índia, ela é a patrona dos indianos. Tanto que a maneira também como ela foi construída, lembra bem aquilo que é na Índia, né? Como a arquitetura da Índia. Essa é Nossa Senhora do Leite. Nossa Senhora do Leite. Nossa Senhora do Leite. Tem uma história, não é? Tem. Ela foi a primeira imagem que chegou na Flórida. Se você for em Santo Agostino, tem uma imagem exatamente igual a essa. E tem uma devoção que conta que quando Nossa Senhora fugiu de Belém para o Egito, ela parou em uma caverna no caminho para amamentar Jesus. E o leite caiu dentro dessa caverna e as paredes da caverna ficou branca. Então, tem muitos milagres. As pessoas começaram a raspar o pozinho da parede. Que ótima história. E muitos milagres foram acontecendo, né? De pessoas que tinham problemas de infertilidade ou problemas na gravidez complicadas, né? Vou repetir. Eu estou na paróquia... São Paulo Catholic Church. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Aqui em Tampa, com essa surpresa agradável de ver a Nossa Senhora do Brasil aqui. É a mãe acolhendo aqueles que vêm, os imigrantes que vêm para cá, os brasileiros. Eu estou com o padre Douglas Pinheiro e vou pedir para que ele nos explique o fenômeno do manto de Nossa Senhora de Guadalupe, que é um dos aspectos mais interessantes, curiosos e instigantes da religião. Nós sabemos que houve essa aparição no Monte Tepeyac, no México, no século XVIII, ali dos anos 1700. Há um indígena nativo que já havia sido batizado na fé cristã. Desde o século anterior havia uma grande campanha naquela até então colônia espanhola para a evangelização dos aztecas nativos. E havia esse índiozinho muito devoto, que morava só com um tio. Era ele e o tio, de quem ele tomava conta. E a Virgem Maria aparece para ele naquele período, fim de ano, dezembro. Ali, hemisfério norte, região do México, Monte Tepeyac, inverno, os picos todos nevados. Ela aparece dizendo a ele que desejava que uma capela fosse construída naquele local em honra dela. E que ele, o índiozinho Juan Diego, fosse até o bispo. Que era recém-chegado um bispo vindo da Espanha, Dom Zamáraga, havia chegado. E ela disse a ele, vá ao bispo e comunique que eu desejo uma capela aqui. Diga ao bispo que eu apareci para você. Perfeito. E que eu desejo uma capela aqui em minha honra. Ele foi, na sua simplicidade, pureza, inocência. E o bispo disse, olha, eu não posso simplesmente construir uma capela baseada na sua palavra. Se de fato é a Virgem Maria, eu preciso de uma prova. De um sinal. Exato. Que seja incontestável. Então, esse índio saiu triste, porque sentiu de alguma maneira que o bispo não acreditou nele. O Juan era o nome. Exato. Juan Diego, que também é venerado por nós como santo, já. San Juan Diego, inclusive a festa dele é comemorada no dia anterior ao dia de Nossa Senhora de Guadalupe. O dia dela é 12 de dezembro, o dele é 11 de dezembro. E, certo dia, ele teve o seu tio acamado, muito enfermo. E já era de idade avançada, precisava ir ao vilarejo, pedir socorro médico. E ele tinha aquele caminho mais rápido, que era pelo Tepeyac, mas ele lembrou. Se eu passar por lá, pode ser que a Virgem Maria apareça de novo e ela vai me distrair para conversar. Eu vou por outro local. Evitou aquilo. Exato. Mais longe, mais alto, era mais frio, para poder ela não me parar, porque eu preciso acudir no meu tio. E ele foi por aquele caminho e a Virgem Maria apareceu lá. E aí ele implorou, minha mãe, eu preciso socorrer o meu tio. E ela disse, fique tranquilo, porque ele já está sendo curado agora. Você vai sair daqui e você vai no bispo. Vai de novo ao bispo. Exatamente. Dessa vez, levando a prova que eu vou dar. E aí ela aponta para aquela área nevada e diz a ele, colha essas flores que estão aqui e enrole na sua tilma. Tilma era um veste, um magasalho, algo parecido com um ponche, como esses que a gente sabe que os povos andinos usam até hoje. E ela aponta aquelas flores e ele, então, enrola e fica confuso. Mas como que essas flores vão servir necessariamente de prova? Mas ele obedece. Era um filho obediente da Virgem Maria. Ele enrola aquelas flores. E aí ele vai. E aí ele vai. Como muitos já estavam sabendo, burburinhos da suposta aparição, algumas pessoas entraram na sala com o índio e queriam ver o que ele ia apresentar ao Dom Zamárraga. E ele disse, olha, eu colhi essas flores no Monte Tepeyac. Todos em volta já começaram a rir, porque inverno, neve, não tem flores. Esse já foi o primeiro milagre. Ele colheu flores no Tepeyac em pleno inverno, porque Nossa Senhora as fez aparecer. Então, ele abriu a tilma, o manto, e ao abrir, dois foram os maravilhamentos naquele momento. Primeiro, aquelas flores eram as flores prediletas de Dom Zamárraga, da região dele na Espanha. Flores que não eram cultivadas no México. As prediletas do bispo. Exato, ele reconheceu na hora que foram colhidas no inverno, no meio da neve, e no momento em que ele abre a tilma, diante dos olhos deles todos, de Juan Diego, do bispo e dos presentes, começou a ser estampada, desenhada na frente deles, a imagem da virgem tal como Juan Diego viu. Chamou a atenção o fato de que toda a veste que ela contém na figura é de uma princesa asteca, de uma rainha asteca. E ela está ligeiramente grávida. Depois, estudos foram, inúmeros estudos, foram feitos sobre todos os pormenores, todos os detalhes... Do manto com estampa. Exatamente. Que até hoje está... Até hoje está lá... Em Guadalupe? Em Guadalupe, na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe. Não se explica, de fato, como essa tilma permanece, porque eu disse há pouco, ela é confeccionada de um material extremamente rústico. Essas tilmas, da forma como eram feitas, não duravam mais do que dois ou três anos. Essa tilma está lá exposta, intacta, há mais de 300 anos. E já sobreviveu, inclusive, a incêndios. Lá na Basílica de Guadalupe, a título de ilustrar o milagre, foi conservado um Cristo de bronze, que era colocado do lado da tilma, numa basílica anterior a essa que existe hoje. E essa basílica foi destruída por um incêndio. O incêndio foi tão violento que contorceu o Cristo de bronze. E ele estava ao lado da tilma. Qual é a probabilidade de um Cristo de bronze sair contorcido pelo calor? E a tilma rústica, que nem deveria existir durante 300 anos, está absolutamente intacta. Agora, Padre Douglas, a tilma, que é o manto, para todo mundo entender, ele passou por diferentes exames científicos para poder... E a resposta é sempre inexplicável. Sim, a igreja, enquanto hierarquia, não é, os bispos, eles são muito prudentes com sinais, prodígios, milagres, etc. Então, sempre que eles ocorrem, na medida em que os tempos avançam e a ciência aprimora a capacidade de perícia, a igreja sempre pede que essas novas tecnologias de perícia sejam aplicadas sobre o manto. A estampa do manto. Exato. O que foi descoberto? Que realmente o material... Até a NASA, me parece. Sim, foi nos anos 90, que foi a última pesquisa mais incisiva que foi feita, final dos anos 90, começo dos anos 2000, salvo engano. Cientistas da NASA vieram à Cidade do México, custeados pela arquidiocese da Cidade do México, e examinaram. A tilma, ela mantém as suas propriedades, o manto, como se de fato tivesse sido confeccionado há pouco tempo, porque é um material tão frágil que já deveria ter se decomposto com o transcurso do tempo e está intacta. Um detalhe que poucos sabem, é pouco mencionado, essa estampa, ela não está impressa na tilma. Ela não é feita de tinta, não encontraram nela nenhum pigmento. Ela está, a Mauri, como que a distância de um fio de cabelo da tilma flutuando sobre ela. Que loucura. Não é uma estampa como impressa ou pintada. Não encontraram ali, e isso é que é interessante, você olha o manto à distância, se vê claramente. Qualquer um que for agora na Cidade do México verá a estampa. Mas quando ela é analisada nos aparelhos, simplesmente não tem nada lá. Não tem uma tinta, não tem uma impressão, não tem absolutamente nada. Ou seja, é como se ela estivesse sendo projetada, vinda de fora. De fora de onde? De fora deste mundo. Ela paira milagrosamente sobre a tilma, sobre o manto. Detalhe, um detalhe que muito chamou a atenção. Eles fizeram uma análise dos olhos, dos olhos da Virgem. É muito real. A córnea, a íris, os olhos têm propriedades humanas, como um olho humano vivo. Nas córneas estão estampadas duas imagens. Numa, a cena do momento em que ela apareceu. Você vê claramente na estampa, como se ela estivesse olhando para o momento. E no outro olho, se identificou um casal e crianças. Como que a Virgem dizendo que ela tem os olhos sobre a família. O valor que a família tem para a Virgem Maria. Então, ela atende todas essas tipologias bíblicas. Ao mesmo tempo, se associa com elementos da cultura asteca. E é atualmente um dos milagres mais desconcertantes do ponto de vista científico. Ao longo dos tempos, foram tantas as imagens que surgiram de Nossa Senhora. Vertendo lágrimas, às vezes vertendo sangue. Que seria muito difícil nós enumerarmos aqui todos esses casos. Contudo, nós escolhemos um que chama particularmente muito a atenção de todos. Que é a de Nossa Senhora do Mel. A imagem de Nossa Senhora de Fátima. De uma senhora da cidade de Mirassol, interior de São Paulo. Dona Lília Montemor. Essa imagem verte mel, azeite, vinho e, às vezes, sal. Eu tenho na outra ponta da linha, para conversar comigo, o padre Oscar Donizetti, que é parapsicólogo, é profissional. Especializado no estudo de fenômenos psíquicos e paranormais. Que escapam à compreensão da ciência convencional. Eu quero que ele nos dê uma explicação e nos conte a história dessa imagem tão prodigiosa e que está até fazendo milagres. Tudo bem, padre Oscar? Tudo bem, amor. É um prazer enorme poder falar com você. Nossa Senhora de Fátima é uma imagem que dela sai mel, azeite, lágrimas, sal e, às vezes, vinho. E esse é um fenômeno que está acontecendo há mais de 30 anos. E é um fenômeno que não tem explicação do ponto de vista da ciência. Já foi feito análise disso. Já foi feito na Unicamp, por exemplo, em Campinas. Já foi feito no CLAP, na época, que era o Conselho Latino-Americano de Parapsicologia. Eu, diversas vezes, conversei com o padre Quevedo. O padre Quevedo é a maior autoridade para a psicologia no planeta. E ele me dizia, Oscar, é milagre. Não tem explicação. Essa imagem veio de onde, padre Oscar? Essa imagem veio de Portugal. Presente de uma vizinha amiga da Lília, como você citou. A Lília tinha uma imagem bem pequena de Nossa Senhora de Fátima, que quebrou. E essa amiga dela disse, olha, eu vou para a Fátima e vou trazer uma imagem para você. E trouxe essa imagem. Agora, padre Oscar Donizete, a verdade é que essa imagem causou tanta comoção e as pessoas tentando descobrir que não é, aspas, um milagre, que a imagem chegou até a ser cerrada para poder ver o interior dela? Isso. Essa imagem, eu mori. Nós temos provas que ela chegou até a ser cerrada para ver se não era algum truque. Mas é impossível, porque é uma imagem que, inclusive, é uca. Não tem nada dentro. E é uma imagem de gesso. Uma imagem comum de gesso, de aproximadamente um metro de tamanho. Como que uma imagem de gesso conseguiria estar intacta, depois de mais de 30 anos, banhada de mel, lágrimas, essas coisas? Já teria de ser derretido tudo. E isso não acontece com ela. Desculpe, e de onde sai o mel da imagem? O mel, Maria, principalmente, o mel sai da pálpebra inferior delas, dos dois olhos. E tem um detalhe importante para te dizer. Uma médica oftalmologista fez, com todos os recursos da medicina hoje, um exame, e é um olho que tem fundo de olho como ser humano. Que coisa maravilhosa. É incrível, é incrível. E esse mel já foi examinado? Ele é comestível? Maurício, não é mel de abelha comum. É um mel que não tem aqui no planeta. Pode ser ingerido, tem gosto de mel, é como se fosse o mel. Fascinante. E uma coisa fantástica, se você deixar o mel, por exemplo, em alguma vasilha, ou, vamos pensar, uma gota do mel cai sobre uma superfície, não junta formiga. Tchau. Tchau, tchau.